Mais duas estações de metrô foram inauguradas hoje, uma na 106 e outra na 110 Sul. Mais praticidade, né? A repórter Camila Castro foi lá conhecer e contar pra gente. As estações 106 Sul e 110 Sul vão beneficiar mais de 6 mil passageiros por dia. As instalações são semelhantes às outras estações da Asa Sul e abrangem as passagens subterrâneas para os eixos W e L. É um pedido antigo da população e beneficiará não só o pessoal desta região, porque teremos também serviços públicos de qualidade em outras estações. E aqui principalmente vai beneficiar essa região como da 110 também, já pedidos há mais de 30 anos quando foi feito o metrô. Foram mais de dois anos de obras e um investimento de 35 milhões de reais. As duas novas estações vão funcionar no mesmo horário das demais. O intervalo entre os trens também será o mesmo.